Encontro de carros antigos em Itacoa Encontro de carros para acertar Encontro de carros Encontro de carros Encontro de carros A CIDADE NO BRASIL 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 Isso aí pessoal que acompanha o nosso canal Israel Drive no Youtube e no Facebook Este foi o encontro de carros antigos aqui em Itacoa, Itacoacetuba, minha cidade de Natal E eu vou encerrar o vídeo aqui com o centro da nossa praça de Itacoacetuba aqui Tá ficando cada dia mais bonito Muito obrigado aí pra todos que vocês vêm assistindo aí Fiquem com Deus, valeu!